Daí, amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. Estamos aqui muito felizes de estar recebendo vocês já há um bom tempo na Comunhão Espírita de Brasília. Se liga no tema de hoje, desenvolvendo o hábito de ajudar. Fica com a gente. Daí, galera, tudo bem com vocês? Na batalha, como a gente conhece dizer, né? Dias de luta, dias de glória, mas são os primeiros que fazem os segundos. Para a gente poder se desenvolver, poder evoluir. Nada mais justo do que a gente poder semear coisas boas para o nosso futuro e a gente ter a esperança de que amanhã sempre vai ser um dia melhor. E se a gente prestar atenção, a gente já está melhor do que era 10, 20 anos atrás. Não é assim? Se a gente consegue observar o que a gente tem feito, o que a gente tem deixado de fazer, comparativamente, hoje, com aquilo que a gente pensava um tempão atrás, a gente já está melhor, não é verdade? E é uma forma de fazer isso, a gente ter o espírito de ajuda, o espírito de solidariedade, que nos permite fazer uns pelos outros um pouco mais do que a gente tem feito e sempre se questionar se a gente está agindo da melhor maneira na nossa família, com nossos pais, com filhos, com maíde, com esposa, com namorado, namorada. E aí, com certeza, vale a pena a gente perceber se a gente está fazendo aquela autoanálise que Santo Agostinho nos sugere, lá no Livro dos Espíritos, né? Nas suas mensagens tão profundas acerca da autoanálise. E aqui tem um livro, gente, chamado Sintonia de Amor, vou botar aqui para vocês. É muito legal, do Espírito Né e o Lúcio, ditado por, ditado a Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. E lá no capítulo 30, eu abri uma mensagem que eu gostei bastante, porque ela me lembra de vários espíritos que fizeram esse movimento, né? Aquele que sobe ao alto, mais facilmente, não é o que suplica transferência ao paraíso. E é aquele que se acha interessado em ajudar cá embaixo. Ou seja, aquele anjo mesmo está muito preocupado, né? Aquele espírito bom, aquela pessoa boa, está muito preocupada em continuar ajudando aqueles que têm mais necessidade. E aí eu já lembro de cara das pessoas que são protetoras dos animais, daquelas pessoas que têm algum trabalho com a evangelização, tem um trabalho na infância, tem um trabalho bacana junto com idosos, né? E outros tantos trabalhos associados ao bem-estar das pessoas que estão à nossa volta. E para a gente poder, então, ter certeza da nossa felicidade de futuro natural, que a gente tenha convicção de que os nossos atos presentes estão nos levando para onde a gente quer. Ou seja, se os nossos hábitos são patamares de uma escada que vai nos levar a subir onde nós desejamos em termos de felicidade, plenitude, de alegria. Porque muitas vezes a gente tira a alegria do componente espiritual, né? E alegria é tudo na espiritualidade, gente. Com certeza, estar mais próximo de Deus é ser muito, mas muito mais alegre. Estar com Jesus é ser muito, muito mais alegre. Então, é importante a gente também fazer tudo isso com alegria. Porque o próprio Paulo de Tarso vai dizer, né? Cada um contribuiu segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento. Porque Deus ama o que doa com alegria. Então, olha aqui, gente. Não tem como nós fazermos as coisas sem colocar a alegria como tempero fundamental das nossas vidas. E o ato de ajudar, ele precisa disso. Porque quando a gente é alegre, a gente é leve nesse processo de doação de qualquer coisa que seja, gente. Pode ser um cafezinho que a gente paga para um amigo. Pode ser uma cesta básica, a gente deixa para alguém que está precisando. Se a gente faz com alegria, com leveza, a pessoa não se sente humilhada. Porque a gente doa na condição de amigo. Na condição de... De pessoa que também saberia receber aquilo, né? E com certeza a gente... A vida troca. Em alguns momentos a gente vai precisar receber também o carinho, seja da forma que for, de outras pessoas. E quem procurar lá na Bíblia do Caminho, auxílio ou ajuda, vai encontrar várias mensagens, vários textos acerca desse tema que a gente pode procurar, de alguma forma ou de outra, estudar de uma maneira mais profunda, né? E aí, é claro, tem alguns poetas, não sei se vocês gostam, mas alguns poetas são fortes nesse sentido, eu gosto muito de poesia, e alguns poetas são fortes. Quem estudou na época da escola, cursou sempre vestibular, enfim, vai ver boa parte dos nossos poetas, Alto de Souza, Cruz de Souza, Augusto dos Anjos, eles têm uma temática muito forte, assim, para tratar dos temas, e boa parte deles volta através de Chico Xavier e deixa algumas mensagens. E uma delas, por exemplo, aqui, ajuda e passa, que é um soneto, né? São dois quartetos, dois tercetos. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora, O palácio é a chopana, o ninho é a sepultura, Tudo que vibra espera a luz que resplandora, Eterna lei de amor que consagra a criatura, Planta a bênção da paz como raios de aurora, Nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura, Irradia o perdão e atende o mundo afora, Onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, Ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça, Quando o anseio do bem que alume peregrino, Não troques mal por mal, Foge a sombra e a vingança, Não se aflija, a miséria rima-te, A esperança, seja a bênção de amor, A luz do teu destino. Então é isso, meus amigos do Espírita Pop. A poesia sempre tem essa capacidade de fazer a gente sentir as emoções Através das imagens construídas pelo poema. E esse poema específico, de Alberto Oliveira, Está no livro Parnasio, Lentúmulo, de Chico Xavier, O primeiro livro da mediunidade de Chico Xavier, Um clássico, estudado até nas universidades, De tão complexo que ele é, Uma obra-prima da literatura brasileira, com certeza. E lá no livro Jesus no Lar, Para quem não conhece, É um livro que conta histórias, Narra histórias, De quando Jesus estava hospedado na casa de Pedro. Pedro era casado, tinha filho, tinha esposa, E Jesus ficava lá. As margens do lago Cafarnaum, O lago que leva vários nomes, De acordo com a sua margem. E aí surge esse livro narrado, Por Neio Lúcio, E enviado a Chico Xavier, Jesus no Lar. Lá no capítulo 30 tem a regra de ajudar. Então, para a gente poder ver, Que todos nós estamos sujeitos a dúvidas, A questionamentos. E aqui, João, Interpelando Jesus a respeito disso, Vai trocar uma ideia muito bacana, Que vocês podem estar acompanhando lá, Depois, com mais calma. Para entender que... Para que a gente possa fazer o nosso melhor, A gente ajuda de várias formas, né? Que tem pessoas com problemas muito difíceis para resolver, Enfim, E a gente tem que ter toda a nossa cortesia, E a fraternidade, Acolher os irmãos, Fixar os olhos, Fixar nos olhos as pessoas que nos estão dirigindo a palavra, Uma forma de você demonstrar atenção, Nessa época do celular, por exemplo, Muitas vezes a gente está conversando com as pessoas, As pessoas estão conversando conosco, A gente está olhando para o celular, né? Olha que... Olha que está dizendo aqui isso, Muito antes do tempo do celular, né, gente? Fixando os olhos das pessoas que te dirigem a palavra. Testemunhando-lhes carinho e interesse. Olha que bonito, Já sabendo, né, Que a gente talvez ia chegar nesses tempos tão modernos, Que às vezes as pessoas passam até despercebidas, Diante da tensão que a gente está dando a outras coisas, né? Se abstém de conversas que não têm serventia, Louvar quem trabalha, Fugir ao pessimismo, Olha que legal que eles falam aqui, né? Usar todos os dias a chave luminosa do sorriso fraterno, Fazer o possível para ser pontual, Temos que se trabalhar, né, Flavinho? Agradecer todos os benefícios da estrada, Deixar tudo aquilo que não nos serve para trás, né? Tudo aquilo que não está associado ao amor para trás, Para que a gente possa superar os nossos dilemas, E fazer o melhor que a gente puder Pela elevação de todos que nos cercam, Para que a gente também... Não tenha só um bem-estar aqui, né? Mas em qualquer parte, E ele ainda diz assim, né? Não apenas hoje, mas sempre. E aí Jesus ficou em silêncio, João vai lá e diz o seguinte, Mas senhor, como conseguirei executar Tão expressivos ensinamentos? E aí o mestre Jesus respondeu, A boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Então, gente, Para nós desenvolvermos o hábito de ajudar, E fazer do nosso futuro um futuro melhor, Baseado na certeza de que nós semeamos o suficiente, Para a gente, pelo menos, E construir novos panoramas, né? Ter novos recursos, É muito, muito, muito legal Que a gente tenha essa frase em mente, Anote ela se possível. A boa vontade é nosso recurso de cada hora. Dita por nada mais, nada menos, Que Jesus Cristo, nosso amigo maior, né? Enviado de Deus para nos elevar A estaturas inimagináveis de evolução. Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Foram palavras dele. E nós estamos matriculados na sua escola amorosa. E aí a nossa boa vontade é o convite Para a gente desenvolver esse hábito. Não só hoje, mas sempre. Ou seja, todos os dias a gente tem que fazer algo De esforço próprio Para a gente poder compreender Que não é muitas vezes se eximindo Das tarefas Que nós vamos conseguir fazer esse movimento. Quando Maria podia ter ficado em planos espirituais elevadíssimos, Ela ficou mais perto da terra. O doutor Bezerra de Menezes também poderia ter ficado. Preferiu ficar mais perto Das pessoas que estavam encarnadas nas suas lutas. E ele tentando auxiliar de todas as maneiras possíveis. É um dos espíritos que mais se comunica Brasil afora. Assim também Pedro, que teria autorização Para ficar nos altos planos espirituais Encontra Jesus. E Jesus já voltando para a terra Para atender, inclusive, aquele que tinha sido ao gosto de Pedro. E aí Pedro começa, fica emocionado, volta com Jesus E cura o filho daquele militar romano Que havia lhe condenado, lhe executado à morte. E aí a gente começa a entender Que não é fugindo a dor Não é fugindo, se eximindo daqueles que estão em sofrimento Que a gente vai conseguir viver no paraíso. Ao contrário, é semeando paz, alegria, bondade, fraternidade. Todos os dias, um pouco mais que a gente vai fazer isso. E muitas vezes nós vamos estar diante de pessoas Que requerem a nossa atenção, o nosso carinho. E outras vezes nós vamos requerer o nosso sorriso, a nossa brincadeira. Enfim, mas isso não deixa de ser ajuda. E a boa vontade é o recurso que vai nos fazer chegar lá. Gente, um beijo no coração de vocês. Eu fico muito feliz. As vibrações, né? Enquanto eu estava terminando aqui, senti a presença de um amigo espiritual. Retocou a nossa glândula pineal. E a gente ficou muito agradecido pela presença dele aqui. E eu quero pedir que ele abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Abençoe a todos que estão em casa. Que os seus anjos da guarda possam tocar os seus corações, os seus sonhos, os seus projetos. E que a gente possa semear juntos. Para colher todos juntos processos mais felizes. Para todos nós. Tchau, gente. Até mais. Legenda Adriana Zanotto